1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, stop, arms, and turn, and 1, 2, 3, stop, yes, very good, this position, ok, vai, e hop, go, and back, ok, voltou, and 1, 2, 3, again, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, and stop, here, and 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, check, vai, e hop, ok, isso, pro outro lado, gira pro outro lado, come on, look, Braço escutar pra cima, braço lá da janela, levanta o braço, yes, yes, position 2, turn, ok, position 1, 4, step, 1, 2, 3, ok, Posição 2, vai rolar, posição 1, 4, passos, ok, yes, ok, posição 2, turn, position 1, step, posição 2, gira, posição 1, 4, passos, ok, volta, 3, atenção, 3, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go, 1, 2, 3, go, 1, 2, 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 go Back Go Live One Two Now, go Vídeo music Vamos